Copa do Mundo 2022, a competição começa no dia 20 deste mês, mas para a garotada, a Copa já começou faz tempo, viu? Tudo graças a uma antiga tradição de colecionar o álbum de figurinhas. E neste ano a brincadeira não é para todos, porque está bem mais cara a figurinha. O álbum completo da Copa, com 670 figurinhas, custa no mínimo 548 reais. Mas as crianças que não conseguem manter a coleção em dia, tem agora um aliado para a divertida missão. Alan Cohen, de apenas 16 anos, presenteou o funcionário da família com o álbum da Copa do Mundo e teve o mimo recusado. O rapaz argumentou que não teria recursos para completar o álbum dos filhos. Sensibilizado, o garoto viu uma oportunidade de praticar a solidariedade. E criou, em parceria com amigos, o projeto de doação de figurinhas. Os adesivos são muito caros e todo brasileiro deveria fazer, porque é muito legal. Todo mundo tem o direito de encher o seu álbum com figurinhas. Começamos em um lugar muito pequeno, na escola, e está ficando cada vez maior. Tentaremos espalhar para todo o país. A iniciativa deu tão certo que foi parar nas redes sociais. Jogadores de futebol gravaram vídeos, incentivando a ação. Em dois meses, o projeto arrecadou cerca de 13 mil figurinhas e 200 álbuns. O bacana é que o garoto pensou em tudo. Como a diversão é trocar os itens, Alan fez questão que algumas estejam repetidas nos kits. Crianças com deficiência de vulnerabilidade social, normalmente não são incluídas nos contextos sociais e tem poucas possibilidades de adquirir um álbum de figurinha. Ao dar, ao entregar esses álbuns para essas crianças, não só que a gente está proporcionando um momento de felicidade incrível, mas a gente também está incluindo as crianças a terem as mesmas oportunidades das outras crianças. Engajado em ações solidárias, o jovem contribui para a realização de outras crianças. O sorriso de uma criança vale a pena, né? Essa iniciativa é muito legal.